Ai, quer me dar mochila? Manda aí, manda aí então Ela foi pesada e voltou mais pesada ainda Ai, trancar o carro, esqueço Bora Nossa, eu tô exausto Cadê a chave da porta? Valeu Ai Ai, enfim, casa Ai, que delícia Minha casinha pode deitar no sofá Ai, que maravilha, que alívio Ai, peraí, só um cochilinho rapidinho Oi, amor Ai, não lambe minha cara, filho Ai Ai Bota ração pra você de novo, né, garotão Você vai tomar banho? Ou vai comer primeiro? Que eu tô morta de fome Você também, né? Vamos lá pra cima Tem um cheque dentro Ah, tá Eu vou tirar as roupas sujas daqui de dentro Vou botar no cesto E vou botar a comida pra ele, tá? Tá bom Ai, tudo bagunçado aqui Tem papel aqui O que que tem papel aqui, Sene? Ah, tá Esse aqui é o que? Ah, beleza Vou botar no cesto Tá Vou botar a comida pra você, né, filho? Você tá com fome? Ficou o dia todo sem comer Tua barriga deve estar Nossa Cadê a tua comida aqui? Ah Aqui, filho Pronto Daqui a pouco eu boto mais pra você Ah 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 Tá fazendo o que? Hum Eu acho que eu já vou tomar banho logo Tô meio de calor Tá Tá bom Deixa eu ver o que que eu vou pegar Hoje tá calando aí Então vou pegar um short largo Ficar sem camisa mesmo Cueca Vai pegar uma cueca Tá Toalha Tô indo, amor Bota aí, bota aí, bota aí Ele tá comendo já Bota aí, bota aí, ele tá comendo já Espero que Espero que eu tô comendo já Espero que esteja gelada agora Que eu tô morta de calor Ah Que delícia Acabei Vai tomar banho agora Eu vou esperar você tomar banho então Eu vou esperar você tomar banho então Aqui pra gente assistir Eu não vou comer Eu não vou comer Fica tranquila Eu hein Até parece que eu sou fominha Só nada Nada a ver Oi Toalha Tá Nossa, essa garota sempre esquece a merda Ah, tá Toalha Incrível E também pra que Se você é questão Calor Toma, vida Você sempre esquece a toalha Incrível Eu sou pra você Nada Vamos lá O que a gente pode assistir Venom Ai, Homem-Aranha Boa Homem-Aranha Tá, vai ser esse Ai, caceta Não se joga em mim não Poxa Vem Senta aqui Deita Eu vou colocar Homem-Aranha Pra gente assistir Ué, você não gosta não? Ah, então Vou mudar então Pera Tá Vem Chegamos pra cá Ai, eu vou ter que sair da cama E ali Ai, na mesinha E pegar o controle Ah não Preguiça Ai, só você Pronto Tá Deixei no criado do mundo São que horas? Cadê? Nossa Oito e meia da noite já A gente chegou a que horas? Nossa A gente ficou lá por bastante tempo, né? Mais do que esperado Ai, uma coisa que eu não entendi Teve um passo da coreografia Depois tu vai passar limpo pra mim de novo Que eu não entendi muito bem Que tem que girar o... É... Nossa Eu morri fazendo aquilo Pô, e teve uma parte maneira também Que o de mim passou por cima de mim assim Nossa, eu quase morri também Mas ele conseguiu acertar Não acertou o pé na minha cara Ainda bem Vai ficar puto Sério Eu achei legal a coreografia Muito, muito legal mesmo Minha namorada arrasa nas coreografias Respeita Gostosa Muito Uhum Melhor a gente assistir o filme logo, né? Tá, vai assistir o filme aí mesmo? Tá ok Tá, vai assistir o filme, né? Quê? Meia noite já? Eu perdi o filme? Caraca Nossa, eu apaguei Eu apaguei Apaguei muito Nossa Pera aí Eu sou mentirosa, né? Meia noite nada Nove e pouca Nove e quarenta e cinco Eu dormi uma hora só Perdi tudo Foi Depois eu assisto de novo Ai Me conhece bem, né? Tá com sono? Não? Tem certeza? Absoluta? Absoluta certeza? Você não quer aproveitar que amanhã a gente tá de folga e fazer coisas que a gente não faz há muito tempo? Não? Não, não, não Não, não Eu não sei Eu ainda não Obrigado.